Então, a parte mais importante é o número 3. Qual é o número de trabalho que você vai criar para gerar dinheiro? Para gerar dinheiro para gerar dinheiro para gerar dinheiro para gerar dinheiro, você tem um número de trabalho. Agora, você pode gerar quase 13 mil de trabalho em dois anos. Eu quero gerar o número 3 para gerar dinheiro para gerar dinheiro. Sempre. بد chiara o número 3 para gerar dinheiro. Neles não. Então, como eu garantei, nadamanuel. Isso é importante. Comparar o Sr. Paul Cruz com o Sr. Maike Mann, o seu líder político, você ou hommes essas iniciativas, você pensa que é algo que nós querimos dizer. e te disse aqui, veja, 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 que vem, vamos só a Mike Eman, tem gente tranquilo, dori, se veja, veja, não está rostando, então, o arco, não vai ver melhor. Mas Paul Custo que faz algo, mas o que faz algo com o outro clube, que parte da realidade. Mas sobram, Mike Eman, seu líder político, me ajudou a criar um cupo de trabalho, e qual é o que está fazendo. Então, ele disse, ele está certo, ele está guardando, ele está guardando, o projeto vem, seis partes mais importantes para o que trata a nossa válpula, assim, nós podemos ajudar o povo, de manejo o o projeto realístico, então a gente vai defender a minha empresa, de saque. É um hospital, Bom, o Romano, eu já falo aqui. O hospital, o momento de conteste. A costa de construção. O tempo não está a trabalhar com o projeto de caia de Tico Cruz. Ele não está a trabalhar com sete e sete bureaus. Sete e sete bureaus, ele manda para pegar a placa na cabeça. Então, não vai ganhar bolso. Não vai ganhar bolso. Não vai ganhar bolso. Entende? Não. A minha papinha é parte com o homem não é verdade. Não? Agora você busca a sua gente. Esse é um projeto que está trazendo com sete e sete bureaus. E para a gente ganhar bolso, para a gente ganhar bolso também. Por que a gente ganha bolso, para que a gente tenha fogue bem. Porque a gente tenha uma especialidade. Mas a gente não vai ganhar bolso. A gente é meu ponto, tá? Cardinal. Não quer acreditar. Não é nada. Não, não temos projeto. Então, não temos culpa de trabalho. Então, a gente vai ter culpa de trabalho. Mas isso não está sério. A culpa de trabalho já não tinha passado a gente acabar. Qual a culpa de trabalho? Quando a gente está ali, fez bem-stand, e quer um co, três lunas, quatro lunas, cinco lunas, e quer um co, um co largo, duradouro. Isso é o que é. Então, eu sei que eu tenho que crer a culpa de trabalho duradouro. Então, eu uso a mesma palavra de Michael Mann. Um, qualidade de vida, sostenível e duradouro. Então, eu vou assentar.